Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, pelo título vocês já sabem que são 3 receitas de slimes caseiros Olha que divertido, super legal, super baratinho e se você quiser aprender 3 receitas é só continuar assistindo o vídeo Então pessoal, para começar a nossa primeira receita a gente vai precisar de shampoo Pode ser o shampoo que você quiser, que você tiver, um shampoo baratinho Você vai colocar uma quantidade, também não tem medida, é mais ou menos assim a olho E um pouco de água, um pouquinho de água e a gente vai fazer espuma Então vou pegar um fuê, vou começar a bater para fazer espuma Se você não tiver um fuê, você pode usar um garfo que vai dar o mesmo efeito Então vou bater até para uma espuma, daí eu volto para mostrar para vocês Então pessoal, já bati, ficou parecendo um macular em neve, mas é o de shampoo E a gente vai adicionar a cola e vamos adicionar glitter Eu escolhi o rosa para a nossa misturinha Então também é um tanto que você quiser Se você quiser colocar também o corante, você pode, mas aqui eu vou colocar o glitter E eu vou misturar com um palitinho de sorvete Já misturo aqui o glitter E vamos misturar cola Aqui eu estou usando uma cola de escola, que foi super baratinho Ela custou um real nesse vidrinho, então eu vou colocar um tanto Também como eu disse, não tem medida Ela veio tampada para facilitar a minha vida Olha só, eu não vi que estava tampada, gente Essa cola nunca veio tampada dessa vez Eu vou colocar mais ou menos metade do tubinho de cola Vamos mexer toda essa mistura Até ficar um nojinho Mais um pouquinho da cola E aqui você faz o tanto que você quiser conseguir Então misturamos E agora nós vamos colocar o bicarbonato de sódio Uma colherzinha Uma colherinha Bem pouquinho Porque senão fica muito duro E a gente vai mexer também E agora a gente vai colocar No caso, se você não tiver isso em casa Você usa e for comprar Você compra água boricada Porque custa uns 3 reais na farmácia Eu não tenho, mas eu tenho a solução Para limpar lente de contato Que pode ser usada também Se você tiver e puder usar, você usa Se você não tiver e for comprar Comprar água boricada Que ela é bem mais em conta, tá? Mas como eu não tenho Vai a solução para lente de contato E você vai começar a colocar e mexer, ó Na hora Ele já vai fazendo a reação E virando a nossa slime Vai precisar de mais um pouquinho De solução Tá? E aí vocês vão colocando de pouquinho em pouquinho, ó Para ela não grudar mais na mão Na vasilha Para você conseguir mexer Eu acho que aqui ainda vai mais um pouquinho de nada Para ficar ótima a nossa mistura Mais um pouquinho E eu acho que já vai dar para pôr a mão Deixa eu deixar o meu paletinho Olha, gente, já Ela está um pouquinho mole ainda Mas já não está grudando na minha mão Mas eu vou pôr um pouquinho mais Com a solução aqui Para realmente não grudar E ficou assim Eu acho que eu poderia ter colocado um pouquinho mais de bicarbonato Um pouquinho mais dorinho Mas, ó, está bem fofinha Bem gostosa Conforme a gente vai brincando Vai mexendo Ela vai chegando No ponto certinho O importante é não grudar na mão E, ó Essa aqui faz o barulhinho Não sei se vocês estão conseguindo escutar Ó Mas ela tem o barulhinho Como se fosse feita com a espuma de barbear Então, para quem não tem É uma ótima opção Tá? E ficou assim A nossa slime, ó Puxa bastante Parece uma marinha mole E agora vamos para a receita de número 2 Então, vamos à segunda receita Do slime Vou estar usando a cola Então, o restinho que sobrou Daquele tubo Essa receita também vi na internet Não sei se vai dar resultado Tá? Então, a gente coloca Mais ou menos metade de um tubinho de cola Cola branca E pasta de dente Branca também Tá? Se isso vai dar certo Eu não sei Mas eu vi na internet E a gente vai testar junto Então, vou pegar um palitinho de sorvete E vamos misturar e ver O que que vai dar Bom Não deu reação Nenhuma Mais um pouquinho de pasta Também não deu reação Tá só Como se fosse a cola Então, eu vou colocar também o bicarbonato Um pouquinho de bicarbonato Vamos ver se vai dar certo E vou pôr também a solução Que pode ser água boricada Bom Aí virou Só com a pasta de dente Não deu certo Tem que usar o bicarbonato E a água boricada Ou a solução Para a lente de contato Mas ela tá bem assim Bem dura Não tá muito descolando Da vasilha Não sei se dá pra vocês Verem a consistência Tá meio estranha Vamos dizer assim Ela já tá bem dura Deixa eu ver se eu consigo pegar Virou uma meleca Gente, essa receita aqui Não deu certo Mais um bicarbonato Vai ficar mais dura E não vai dar certo Ela até dá certo Mas Ela fica grudenta Ela tá bem grudenta Vamos ver se eu consigo Pôr mais um pouquinho De solução A solução faz desgrudar Então vamos ver Se é isso Ela é cheia de De fios Mas ela gruda Até deu certo Com a pasta Mas Não gostei muito Dessa receita não A de shampoo Ficou melhor Ó Ela Conforme você vai brincando Ela vai soltando Mas ela gruda Nas mãos Tá? Ó Depois de um tempo Ela Para até de grudar Mas no começo Ela gruda E fica com o cheiro Da pasta de dente Fica cheirosinha Então essa foi Nossa segunda receita E vamos A terceira receita Então pessoal Agora vamos ao terceiro Que é o mais fácil Ele vamos dizer assim Não fica tanto Com a textura Do slime Tão fofinho Mas é muito gostoso De brincar Eu sempre faço Para minha sobrinha Então a gente vai colocar cola Também mais ou menos A metade do tubinho Ou a quantidade Que você quiser Fazer Tá? Aí você pode pôr corante Porque eu vou colocar Umas duas gotinhas De corante azul Já sujou minha mão Cuidado Porque o corante de comida Ele suja O corante alimentício Ele suja a mão da gente Depois para sair Isso aqui É difícil Mas não tem problema Vamos lá Misturar Para ficar um azul Só para dar uma corzinha Passar aqui Para tirar O excesso do corante Depois eu lavo a mão Depois umas duas Três lavagens de mão Muito bem E ele sai o corante Tá? Então se você sujou aí Vamos lá Vamos colocar também Um bicarbonato Só um pouquinho O bicarbonato também É facinho de achar E bem baratinho Esse aqui eu compro Na loja de R$1 Cola também Paguei R$1 Vai ficar assim E a gente vai colocando A solução para lente de contato Que pode ser A água boricada Como eu já falei Para vocês Mas como eu não tenho E como eu uso lente Foi a minha opção Tá? Tá? Então ó Ele vai soltando Mais um pouquinho Esse é o mais fácil De todas as receitas O mais baratinho também E fica muito legal Deixa eu tirar aqui E se ela estiver grudando Mais um pouquinho de solução Daí ela desgruda Então com a solução Ou com a água boricada Ela vai desgrudando Tá? Fica assim Se ela vai grudando Você vai desgrudando E ela não faz muito barulhinho Então ela fica mais parecida Com uma geleca Vamos dizer assim Mas é muito gostoso E conforme você vai esticando ela Ela vai entrando um arzinho E daí faz o barulhinho Tá? Fazer que fica fofinha Assim para você apertar Deixa eu chegar perto da câmera Ver se vocês escutam O barulhinho que faz Então você vai colocando O ar dentro dela Assim Você vai apertando E essa também Super divertida Essa eu acho que é a minha preferida De todas as receitas É mais fácil Mais barato E mais legal Então contem aí Qual slime vocês gostaram mais E essas foram nossas receitinhas de hoje Então meus amores Três receitas super fáceis Como eu disse Vocês podem usar o líquido Para limpar lente de contato Ou a água boricada Que é mais em conta E você Conferiu as três receitas Me diz qual foi sua preferida E se você conhece outra receita Deixa aqui abaixo dos comentários Que quem sabe eu trago a parte 2 desse vídeo Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Se você não é inscrito no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo